Bom, estou aqui com a Tainá, jogadora do São Vicente, que hoje infelizmente acabou perdendo aqui contra o Tsunami pela final da Copa Guri. Fala um pouquinho pra gente sobre essa partida e a sua análise aí. Foi um jogo bem disputado, como sempre é, contra o Tsunami. Nosso time veio com tudo, mas é um jogo que não pode ter erros, né? Então uma falinha ou um chute ali, como foi o caso e aqui entrou, acaba favorecendo ali o outro time. O que você acha que a equipe pode levar de aprendizado desse campeonato aí para os próximos? Acho que é sempre levantar a cabeça, né? Hoje já temos outra final também e confiante sempre juntos ali em equipe que a gente alcança ali o objetivo final. Mostra aí pra gente a medalha de vice-campeão. Vai querer dedicar essa medalha aí pra quem? Oi? Vai querer dedicar essa medalha aí pra quem? Dedicar a toda a equipe, né? E também a minha família, meu sobrinho, não sei.